E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Hoje um tutorial rápido pra vocês. Na verdade, eu tô refazendo o tutorial que eu já fiz há muito tempo atrás. Porque muita gente continua me escrevendo, perguntando como é que se instala mods. Gente, isso é muito fácil. Mas eu vejo que muita gente não sabe nem instalar o Forge. Então, vamos tentar fazer aqui um vídeo rápido mostrando como se instala o Forge. Aqui tá o site do Forge, tá? Guardem esse endereço que vocês vão precisar muito. Vai tá na descrição do vídeo aí, qualquer coisa, basta clicar, favoritem ele. Que sempre que vocês quiserem alguma coisa, vocês vão clicar nesse link aqui. Eu sei que nós estamos já hoje, 20 de janeiro, quando eu tô gravando esse vídeo, na versão 1.8.1 do Minecraft. Porém, não existe um Forge pra 1.8. Ah, Júnior, mas eu vi já Forge pra 1.8. Sim, vale lembrar que ainda é Alpha, nem Beta, é Alpha. Ou seja, erros, erros e erros. Se mods já dão erros, mods com Forge Alpha dão muito mais erros ainda. Então, eu não aconselho vocês a usar uma coisa muito bugada, tá? Hoje em dia, a maioria dos mods que vocês têm vão ser pra versão 1.7 ou pra versão 1.6. Eu vou fazer esse tutorial em cima da versão 1.7.10, que é a versão que eu tô jogando lá, o nosso Terra Firma Craft. Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser baixar o Forge pra 1.7.10. Existe um monte de Forge aqui pra versão 1.7.10. Mas aqui em cima, logo no início do site, vocês vão ter aqui a última versão já feita, que é a versão 1.286. E vocês vão ter a versão recomendada, que é a versão 1.2.30. Eu vou usar a versão recomendada. Então, vocês vão vir aqui onde diz Installer, e vocês vão clicar nesse carinha aqui. Vai abrir uma janela de AdFly com algumas propagandas aqui, mas ignorem as propagandas. Você tem que esperar 5 segundos pra pular ela aqui em cima. Não apareceu propaganda nenhuma. Mas caso apareça, clique aqui. Ah, você foi sorteado. Esqueçam. Isso é propaganda. Vocês têm que clicar aqui, ó. Fechar propaganda. E aí vai aparecer aqui embaixo. Que tá vindo um arquivo pra download. No meu caso, eu tô usando o Chrome. O Chrome faz dessa forma. O Explorer faz diferente. Cada gerenciador é de um jeito. Mas eu não vou... A teoria, você sabe, em baixar arquivo na internet, né? Então, no meu caso, eu vou dizer que eu quero manter e vai baixar esse arquivo aqui. Beleza. Deixa esse arquivo guardadinho ali. Eu vou voltar aqui pro site do Forge. Pra vocês poderem ter ele em vista aí, que esse site vai ser muito útil pra vocês. Eu já deletei a minha pasta .minecraft. Na verdade, eu não deletei. Eu movi ela pra um outro lugar. Pra gente poder fazer esse processo do zero. Ou seja, cópia nova do Minecraft. Vou ter que colocar aqui meu endereço de e-mail e minha senha. Abriu o nosso launcher. Tá? Ele vai tá aqui, ó, pronto pra jogar 1.8.1. Porém, eu não quero isso. Eu quero jogar na 1.7. Como é que eu faço pra jogar na 1.7? A gente vai criar um perfil novo. Nesse perfil, eu vou colocar um nome qualquer. Eu vou colocar 1.7.10. E aqui na versão que eu vou usar, eu vou escolher aqui a nossa versão 1.7.10. Vou salvar esse perfil e vou mudar aqui o perfil da 1.7.10. Tá pronto pra baixar e jogar o Minecraft 1.7.10. Beleza. Clicamos aqui no Play. Ele vai fazer o download disso. Vale lembrar que isso aqui depende da velocidade da internet de vocês. Se eu não me engano, são 60 ou 70 MB. Isso aí é rapidinho. Mas se vocês tiverem uma internet mais lenta, pode ser que demore um pouquinho mais. Eu vou dar uma acelerada aqui enquanto tá baixando. Mas acredito que não deva demorar mais de um minuto isso aí. Chamou o Minecraft básico. Minecraft 1.7.10. Tudo bem. Por enquanto não precisamos fazer nada. Vou fechar essa janela que no momento não me interessa. Vamos agora chamar o nosso Forge. Então vou dar um clique aqui pra ele executar. Vai abrir uma pequena interface. E eu vou deixar aqui onde diz install cliente. E vou simplesmente dar um ok. Isso vai fazer ele baixar alguns arquivos de livraria, tá? Ele vai fazer mais um downloadzinho. Que assim como o próprio Minecraft, de acordo com a velocidade da internet de vocês, pode demorar um pouquinho ou não. Ele é muito mais rápido que o Minecraft. Se não me engano, ele baixa 11 arquivos, tá? Mas só aguardar um download pra ele fazer essa instalação. Tá aí, ó. Forge 10.13.12.30 instalado e baixou mais 11 arquivos. Beleza. Tranquilo. Vou chamar de novo o nosso launcher do Minecraft. E eu vou ter que criar um outro perfil. Ou modificar o meu perfil. Pra não ter problema, vou criar um perfil novo. Perfil tanto faz. Vou deixar aqui um 7.10. E vou botar aqui Forge 12.30. Coloquem o nome que vocês quiserem. E aqui na versão, eu vou mudar. Vou descer até o final da lista. E vou escolher Forge 12.30. Vou salvar esse perfil. Vou alterar aqui pro Forge 12.30. E vou dar um play. Ele vai fazer mais alguns downloads. Tudo que a gente faz. Clica, faz download na primeira vez. É só a primeira vez. Depois não vai baixar mais nada. Mas é muito rápido. Vai abrir o nosso Minecraft. E vocês podem ver já na tela de abertura. Que nós temos algo diferente. Minecraft 1.7.10. Com Forge 12.30. Diz que tem 3 mods carregados. Porém é o próprio Forge. Se vocês olharem aqui em mods. Vocês vão ter aqui. Minecraft Forge. Forge Mod Loader. E Minecraft Coder Pack. Que são as coisas do próprio Forge. Mas tendo isso. Vocês já estão com o Forge instalado. E pronto pra instalar mod. Como vocês instalam mod. Só colocar dentro da pasta mods. Muito simples. Mas isso não é assunto pra esse vídeo. A ideia do vídeo era somente. Como instalar o Forge. Vocês viram que é muito fácil. Agora não tem mais desculpa. Pra vocês não jogarem Minecraft com mods. Ou dizer que o Forge trava. Ou que o Forge não funciona. Funciona gente. Na dúvida. Façam como eu fiz. Criem o Minecraft novo. E instalem do zero. Que sempre tem que funcionar. Se não funcionar. É algum problema do Java de vocês. Que não está atualizado. Ou está com alguma versão incompatível. Vale lembrar que o Java 8 está dando problema com o Forge. Então recomendo vocês utilizarem o Java 7. De preferência a versão de 64 bits. Se vocês tiverem um computador compatível com 64 bits. Tá gente. Espero que tenham gostado desse rápido tutorial. Se gostaram. Não esqueçam daquele like. Daquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus. Estão aí para ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que está nos ajudando. É muito legal ver o canal crescendo. Com a ajuda de vocês. E fiquem de olho que daqui a pouquinho. Logo na primeira hora da tarde. Eu acho que vai ter mais um vídeo. Mostrando como a gente faz o download dos mods. Do Terra Firma Craft. Que muita gente pediu. Agora que vocês já sabem como instalar o Forge. Vamos instalar o Terra Firma. E se divertir nessa semana. Tá gente. Por enquanto era isso. Que hoje tem mais vídeo. Like favorito sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.